E aí galera, bem-vindo para o vídeo de hoje em mais um vídeo de Subnaut. Galera, estamos aqui no segundo episódio e seguinte, temos aqui algumas coisas para fazer. Por exemplo, se a man... É importante, o que é que a senhora está falando? Tá boa, mulher? Oh, a mulher fica falando. Galera, é o seguinte, a gente tem que criar alguns itens, como se a man... O que é que a senhora está falando? Tá boa, mulher. Bateria, lubrificante, fio de cobre, ok. Mano, eu sei que a senhora vai explodir a nave. Só não sei em quanto tem. Quanto é que ela vai explodir daqui a pouco? Nave. Eu sei, galera, que essa nave explode. Na primeira temporada, eu meio que não achei essa nave... Não vi essa nave explodindo, né? Foi triste. Mas, nessa temporada, eu quero ver ela explodindo. Enquanto isso, a gente tem que encontrar cobre para fazer o nosso Ciaman, porque é um veículo para fazer a gente dar mais rápido debaixo da água, que é muito bom. E a gente segura nessas pedrinhas aqui, ó. Aqui, rapaz. Opa, quase também é bom. Todo o material que a gente encontrar é bom. Opa, cobre, já achou o cobre, já. Titânio, boa, boa. Tem aqueles bichos dali. E como não tem o meu que o Ciaman... É Ciamanfo o nome da... Não. É Ceglide, Ceglide, isso. É Ceglide no negócio. Como não tem o Ceglide, vai ser mais complicado. Como não tem o Ceglide, galera, vai ser mais complicado, porque o Ceglide é um item muito importante para poder andar debaixo da água. Vocês sabem disso. Vou pegar meu outro cobre que eu tenho aqui. Aqui outro cobre. Fazer um fio de cobre. Fio de cobre. Beleza, temos fio de cobre agora. Só falta lubrificante. Deixa eu ver se está faltando. Eita, caraca. Aqui. Lubrificante e bateria. Ai, caraca. Fazer um bateria, vou precisar de mais cobre. Nossa senhora. Para fazer bateria, eu preciso de cobre. Caraca. São dois cobres, três cogumelos. Caraca, eu lembro já. Espera aí. Um, dois, três. Beleza. Agora também vou precisar de lubrificante. Eu preciso pegar esse aqui. Esse negócio aqui brilhante, amarelo no mar. Preciso pegar esse aqui. Só que tem alguém ali que não me quer. Não me quer lá. Deixa eu ver se eu acho mais alguma pedra aqui para... Não, para... Caraca. Para ver se tem cobre. Mano, estou com medo desse nave explodir. Eu estou dentro da água. E morrer. Beleza, tem uma pedrinha aqui. Nossa, olha o meu carinho. Olha só o meu carinho. Cobre, boa. Só falta mais um. Vou pegar esse aqui, se isso aqui é bom. Reposição. Quanto mais fundo, mais oxigênio eu perco. Nada aqui. É, galera. Está ficando difícil achar as coisas. Opa. Senti uma tremedeira aqui. Eu quero ver muito essa nave explodindo. Só não sei qual time... Não sei nem se vai ser esse episódio que ela vai explodir. Só sei que é logo no início. Você começa a jogar. É, aqui peguei esse que é bom para o titânio. Peppers. Peppers, peixinhos. Quartos é bom. Agora, aqui. Opa. Titânio. Certeza, titânio. Eita, cobre. Boa. Boa. Acho que a gente não consegue fazer o item. Mas antes da gente fazer o item, a gente tem que pegar mais duas coisinhas. Que está ali. E tem aquele bichão lá. Como a gente vai pegar, também não sei. Vamos lá. Não sei, Stealth. Stealth na sombra. Pensa aqui. Deixa eu dar para aqui não estar nada. Vamos embora, vamos embora. Opa. Peguei. Peguei um monte de coisa. Eu acho que eu peguei. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Ele não me viu. Caraca, o bicho sumiu. Boa. Ainda bem que ele sumiu, né? Que se ele tivesse ficado ali, ia ser mais complicado de fazer tudo. Beleza. Vamos fazer com a bateria rápido. Bateria. Não. Bateria. Beleza. Bateria. Agora precisamos de... Ah, lubrificante. Ótimo. Já dá para fazer o nosso C-Glide. Perfeito. C-Glide. Olha só. Esse aqui é um item bonito. Olha só, galera. Para quem nunca viu, não lembra como é o C-Glide. C-Glide é esse aqui, ó. Para quem nunca viu, não sabe como é o C-Glide. Beleza. Esse aqui é o C-Glide, galera. A gente também quer estar lá mais rápido debaixo d'água com ele, né? A gente tem que estar também fazendo os tubos de oxigênio, que vai ser muito importante para a gente. Deixa eu ver como é que faz. Tubos de oxigênio. Cilindro. Cilindro. Vou precisar de vidro. Vidro para ser de quartos. Aqui. Opa. Foi isso aí. Aqui. Opa. Aqui. Vidro. Aí. Já tem um vidro. Agora vamos fazer o nosso C-Glide para poder inspirar mais tempo debaixo d'água. Agora, deixa eu ver... Cilindro para ele. Perfeito. Olha só. Aí. Beleza. Podemos inspirar mais tempo debaixo d'água agora. Eu acho que é bom fazer outro cilindro ainda, hein? É sempre bom ter mais de um cilindro, hein? Deixa eu ver o Titânio. Eu acho bom fazer outro cilindro. Estou achando bom fazer outro cilindro, hein? Bom, a gente está... Como a gente está ficando com sede, vamos fazer aqui um pouco de água filtrada. Tomar água. Aqui a gente está ficando com fonte também. Vamos assar o peixinho. Boa. Beleza. A gente pode guardar... Vamos guardar os itens aqui. Já está cheio já. Boa, boa, boa. Só presta assim, eu também. O peixe já está perdendo... Nossa, o peixe meio que desgastou. Ele ficou muito tempo aqui. Não tem meio que geladeira. Ele fica desgastado. Coitado do peixe. Bom. A nave explodiu ou nada, né? Vamos lá. A gente pode fazer, galera. Cadê, 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 cadê? O Ciamanf, a gente tem que fazer. Agora, eu tenho um fragmento de Ciamanf. Eu não lembro como eu faço o Ciamanf. Deixa eu ver aqui como eu faço o Ciamanf. Veículo Cieglide. Não. Ciamanf, eu acho que eu tenho que fazer... Puxa assim. Já acho que lembrei o que eu tenho que fazer. Tenho que fazer isso aqui. Não, isso aqui não. Caixa de amizamento, não. Gerador de corrente, muito menos. Com o do item. Temos que achar que é o item. É, galera. A gente tem que fazer um fragmento analyzer. Pra fazer esse fragmento analyzer, a gente vai precisar de um builder. Builder é chip de computador e bateria. Chip de computador. A gente precisa de muito cobre. Meu Deus. Muito cobre. Eu tenho que precisar de... Eu preciso de muito cobre. Vamos lá. Vamos sair explorando esse mundo aqui. A gente precisa de muito cobre. A gente tem que ter essa região aqui. Na região não muito boa de ir, né? Aqui onde tem uns bichos... Opa, tem uns coisas aqui embaixo. Caraca, tem muita pedra aqui. Boa, boa, boa. Titânio. Cobre, boa. Mais um cobre aqui. Titânio. Caraca, Titânio. Eu falei que Titânio é o minério mais... É o minério mais fácil achar desse jogo. Isso aqui é cobre. Mais um ampere aqui. Titânio. É, encontramos dois cobres. Foi bom. Agora tem que sair daqui. Agora três. Ah, é por aqui. Dá pra pegar uma pedra aqui ainda. Cobre, boa. Eita, vou morrer afogado. Não, dá pra chegar a tempo. Eita, falta três isso aqui. Um, dois, três. Beleza. Ok. A gente tem que construir um builder. Builder, já mostrei a vocês que é isso aqui. A empresa de chip, computador e bateria. O que eu tenho aqui? Deixa eu ver. É, chip de kit afanado. Hum, rapaz. Não tem um chip de computador. Não tem um chip de computador. Mas vamos fazer logo a bateria. Chip de computador. Table. Ah, minério de prata. Caraca, eu tenho que achar prata. Onde é que eu vou achar prata? Prata, prata. Prata. Achei prata. Prata, deixa eu ver aqui. Chip de computador. Chumbo, caraca. Tem chumbo aqui. Aqui, chip de computador. Table, coral, simple, quartos. Quartos, quartos. Dá pra encontrar que é isso aqui. Table, coral, simple. Não. Cadê? Aqui, já tenho já. Não, tenho não. Como assim, não tenho? Table, coral, simple. Simple, simple, simple. É, como não tenho? Tá bom. Não sei o que é isso, mas eu não tenho. É alguma coisa, coral. Deixa isso aqui. Deixa eu ver. Não dá pra pegar isso aqui? Não dá. Isso aqui? Aqui. Head, templo, coral, simple. Aí, boa. É isso aqui. Achamos o item. Ótimo. Vamos lá. O que eu ia fazer? Ah, sim. Aqui. Tipo de computador. Ok, amigona. Não entendi nada o que você falou. Mas vamos lá. A gente agora pode fazer o build. Ah, a gente já fez o build. Boa, boa. Já fiz o build. Agora a gente tem que fazer esse item aqui, que é o... Cadê? Analyzer. Fragmento de Analyzer. Kit de fiação e chip de computador. Outro chip de computador. Caraca. Aplicado. Kit de fiação. Kit de fiação. Não deve ser difícil. Eu tenho um kit de fiação avançado aqui no computador. Não sei por quê. Tô na máquina, né? Kit de fiação. Deixa eu ver. Kit de fiação. Minério de prata. Preciso de dois minérios de prata. Minério de prata tá difícil de encontrar aqui nesse jogo. Tá, né? Tudo bem. Deixa eu pegar esse peixe aqui pra jogar ele fora. Botar ele fora. Opa, joguei uma coisa que não era... Tchau, peixes. Pera aí, galera. Eles estão assados. Por que eles fugiram nadando? Tá bom. Eles estão assados. Ok. É... A gente precisa encontrar água também, que eu tô morrendo de sede já. Ah, eu sei o que não pode fazer. Eu vou fazer alvejante. Deixa eu fazer aqui alvejante. É... Alvejante é meio que... Com alvejante é fazer água. Aqui alvejante. Depois... Aqui, beleza. Água. Desinfectada. Vamos lá. Beleza. Temos os itens. É... Tomar essa água. Boa. Água boa. E a gente encontrar minério de prata. Prata, plata, plata. Hum... Bom... Bichão ali. Vamos evitar contato. Cadê? Aqui. Opa! Bichão atrás de mim. Caraca. Ele tá vindo ainda. Nossa. Eu escutei a mordida dele. Nossa, ele é muito perigoso. E que susto. Tomei um susto agora. É... Vamos pegar esse quadro aqui. São peixes normais da paz, né? Como se encontra por essa borda aqui? É o que a gente encontra por essa borda prata. Prata acaba sendo um item muito raro quando você precisa dele. Como eu já expliquei a vocês. Quando você precisa do item, ele soma pra você. Opa! Aqui tem meu com o vulcão. A gente consegue entrar nesse lugar do vulcão. Mas a gente tem que ter cuidado. Que é perigoso. Mas aqui também é bom porque tem bastante pedra. E quase também, ó. É desse que a gente tem que tomar cuidado. Caraca, tem muita pedra aqui. Tânio. Vamos sair daqui, vamos sair daqui. Aí, a pedra caiu, a pedra caiu. Caraca. Nossa, foi no último segundo. Tem umas pedras aqui. Acabei de ver. Tem uma pedra aqui. Cadê, mano? Tá em muito escuro. Mano, a pedra caiu. Ah, eu morro afogado. Sai. 20 segundos. Tá muito escuro isso aqui. Socorro. Nossa. Caraca, eu perdi muitos milhares lá embaixo. Mano, não conseguia pegar. Tá muito escuro mesmo. O que a gente pode fazer? Tem titânia aqui. Não precisa de titânia. A nova tá ali pegando fogo ainda. É, pelo jeito ele encontrou muitos minérios. Quatro, principalmente. É porque a noite é mais fácil encontrar quatro, né? É, justamente. A noite é muito fácil encontrar quatro, sem difícil de encontrar outros minérios. Mas vamos voltar pra nossa querida casa aqui. Caraca, ficou complicado, hein? Precisamos de prata. Prata. Muita prata. E futuramente, apesar de litro também, vai ser complicado a gente achar. Mas como eu já sou meio que especialista no jogo, eu vou saber o que fazer, né? Bom, precisamos simplesmente o quê? A gente vai precisar de analisador de fragmentos. Analisador de fragmentos. Que difiação em que tipo de computador? Que difiação. Dois minérios de prata. Não é tão difícil encontrar, mas... Que difiação em que tipo de computador que a gente pode fazer também. Que a gente já dá pra fazer prata. Três de prata. Precisamos três de prata, galera. Mas então é isso. Espero que gostar do vídeo e gostar do seu like aí embaixo. Dá like aí embaixo. Que galera, você pode te mostrar agora. Então é isso. Valeu, beijos e até... Márcio! Fui!